O sistema de seleção unificada vai ter 20% a mais de vagas do que o ano passado. Com isso, o Sisu passa a ter mais de 205 mil vagas para 2015. Podem concorrer a essas vagas os alunos que participaram do último exame nacional do ensino médio, o Enem, e não tiraram nota zero na redação. As inscrições para o Sisu serão abertas a partir do próximo dia 19 e podem ser feitas pela internet. De Brasília, Leandra Larcô.